Música Os passidores que é da hora né, isso deveria ter entrado, era antes É, é, é Meu, até que vim, chegou a sexta-feira e mais um super convidado aqui, Alexandre Cunha Ah, molecão, show de bola aí, mais um super set aí, totalmente impagável Pra todo rapazelo aqui do canal DJ Prestigia Fala aí Ali Bom, primeiramente quero agradecer a Deus por ter me trazido aqui com saúde Meu amigo Marco, meu parceiro, tá sempre aqui comigo Aí sim Quero agradecer a toda a diretoria do canal DJ Estou emocionado por estar aqui Porque aqui passam, não são grandes DJs São celebridades dos toca-disco Verdade, sem média, não tem média Não, eu tô sendo sincero, sabe por quê? Eu já tive a oportunidade de caminhar pelo Brasil aí Quando você fala os DJs de São Paulo A galera lá, eles não acreditam que a gente tenha a possibilidade de estar junto E isso é legal porque o canal DJ consegue reunir essa galera Você que tá em casa nos assistindo, tá curtindo Meu, o cara, ele passa a mão do outro lado Tô errado ou não? Lógico que não Não tem, não tem Acho que não tinha a frase melhor pra ser direcionada pro que a gente faz aqui no canal Certeza, então de parabéns Jamais deve parar porque isso aqui faz parte da história de muitas pessoas Eu tenho certeza que a galera ficou em casa Dançou um pouquinho Ó, quantos anos você acha que eu voltei atrás? Olha, praticamente aí, vamos colocar uns Sem demagogia aí, uns 10 anos atrás 15 anos atrás Você vê, passa muito rápido Muitas músicas se você tocar hoje A galera pelo menos vai achar engraçado É, é, então Mas é mesmo, é assim Pô, isso aí tem uma história, é legal pra caramba Mas é, mas é Isso aqui é o Keep Control Sensacional Que isso? Aqui é o seguinte, deixa eu, rápido Tem uns 5, 2 minutos? Quando nós tocávamos essas músicas aqui na pista O Keep Control Né Teve aqui, ó O Simon, o Free Aless Que a galera Eu vou confidenciar uma parada Vai Pode lá Eu, quando eu tava ontem em casa separando os discos, cara Quem me conhece sabe o quanto Ó, em primeira mão O quanto eu gostava do Ricardo Guedes, irmão Meu, sensacional aí, olha Acho que uma salva de palmas aí pra Ricardo Guedes Aqui, não tem como Sem demagogia Porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de contar com ele lá na DJ Banho Eu falava, cara, eu sou seu fã É Ele falava, não, eu sou seu Fala, não, então vamos parar porque por aqui Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar Guedes, eu sou seu fã Eu pude falar, independente do estilo que ele De jeito que ele era e tal Isso, isso Né Mas nos tocadiscos, cara, animal Ontem eu vi aqui o Vadão, o Badinha Ô, eu ia dançar esses caras Na Toco, na Overnight, cara Putz, você é louco E de repente tá toda rapaziada junto com a gente, graças a Deus Ah, nem, graças a Deus Pra você ver como que é, né, cara Olha, olha, tem, tem, ainda tem Tem um LP aí que ele pegou com o Guedes, né, cara Isso que é Ah, é, putz, deixa eu falar Isso aqui, ó Isso Vamos, vamos, vamos mostrar aqui Esse aqui, ó Esse aqui, ó É o Rob Rivera Remix do Rob Rivera É, da esposa lá do David Beckham Olha isso Né, cara É, o nome da louca lá Como é que é o nome da mina lá É Esse aqui, cadê? Aqui, ó É só colocar aqui, ó Ah, aqui? Isso, aí, ó Esse aqui, ó Vitória, 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 Vitória Eu vi duas situações com esse disco Peraí, 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 deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó Deixa eu ver aqui Legal É pra trás, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí, aí, ó Que legal Eu vi muito o Guedes tocar esse disco Esse disco Esse, esse Esse disco O próprio Porque quem conhece o Guedes sabe que ele marcava os discos, não marcava? Marcava Olha aí É, até aí tá marcado Tá vendo aqui? Tem o nome Tem o nome do cara O Guedes marcava os discos dele porque ele falava que a noite o barato fervia E aí, pra achar o lado era complicado Mas parabéns, meu Ó, galera, muito obrigado Eu não quero tomar mais o tempo Grandes DJs estão vindo por aí ainda à noite Sexta-feira chegou, graças a Deus Graças a Deus Aí chegou E a poderosíssima Sexta Flash tá no ar aí Contando a rapaziada E sempre só os top DJs aí Trazendo muita coisa legal pra você curtir Obrigado mesmo pela sua presença Obrigado Sete que não tem nem o que falar Cara, é impagável isso aí Obrigado pra toda rapaziada que tá junto com a gente no chat aí Preciso de ano Agradecendo aí a sua presença Se não gostou pode meter o pau Eu gosto de crítica Se não gostou pode meter o pau Ah, sim, logicamente Tira esse careca daí Tira esse cara daí O cara de boina Tira o cara da boina daí Muito obrigado a você que está aí conectado no canal DJ É um prazer enorme estar sempre aqui Sempre aqui convidado E muito obrigado e você que dá esse poder da nossa audiência Que a audiência é grande Isso Ô Joel, parei de falar, né? Olha o vocal desse cara Pelo amor de Deus Parei Não, eu parei Eu parei Já não tenho mais condição Não vou falar mais nada Obrigado, Christian Obrigado, Del Obrigado a toda a diretoria do canal DJ E é uma oportunidade Muito obrigado mesmo Um beijo no coração da galera E aproveita o final de semana Meu, a porta tá aberta Quando quiser voltar pra cá É só dar um toque pro Joel aí no chat Vamos voltar pra cá Vamos trazer muita coisa legal pra toda rapaziada Vamos ver o que a gente sabe fazer Até a próxima galera Um beijo grande Beijo, beijo Forte abraço ali Obrigado mesmo Valeu mesmo Tamo junto com toda rapaziada aí Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais daqui a pouquinho Tem o próximo convidado aí Trazendo muita coisa legal Pra você curtir Esse é seu canal DJ O som que você vê E aí